Fala galera, tudo tranquilo e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mega Ele é o Meguinha, meu filhote Que inclusive me pediu hoje, ele já me pediu há dois anos pra poder jogar Red Dead Redemption 2 Eu nunca joguei Não é que eu nunca joguei porque eu não queria ou porque eu não gostasse É porque realmente é um jogo muito grande e eu queria ter tempo pra poder, quando eu parasse pra jogar Eu poder dar uma atenção especial pra esse jogo, entendeu? Se você tá assistindo esse corte, curte, comenta, compartilha com algum amigo que goste desse tipo de conteúdo Então bota o vídeo, né? É Ah, então tá Que é esse B e esse P Então, exatamente Fica parecendo um filme mesmo, é muito bom, cara Eu gosto de jogos assim que parecem filme, João Tu vai jogando, aí Pô, cada ação que você toma, tu vai entrando num Num enredo Com conversas, sabe? Pô, Tomb Raiden É bem nessa pegada o que eu zerei em janeiro Rise of Tomb Raiden Ele é bem nessa pegada De você vai fazendo as coisas E vai evoluindo E sempre surgem mais histórias Pra tu Imergir no jogo, sabe? Sim, Renatinha Sim, Renatinha Jogo assim é lindo Pena que nem todo mundo sabe fazer jogo assim A Rockstar é É a principal, né? Em criação de jogos nesse perfil Mas nem todas as empresas conseguem fazer bons jogos desse estilo Sério, odeio o Michael Eu não vou perguntar por que você odeia o Michael Porque senão pode acabar vindo spoiler Mas talvez no mais pra frente da gameplay Ou descubram o motivo do por que você odeia o Michael É que a gente tá compartilhando o mesmo neurônio, sabe? O Joãozinho Não tem aquelas brincadeiras que o povo fala Ih, olha lá, compartilha do mesmo neurônio Foi o que aconteceu com a gente nesse momento Cara, esse jogo Ele é sensacionalmente lindo Ele é muito perfeito Para Não É pra lá Controle Pô, esse controle não me ajuda Do nada, cara Quando voltou da cutscene Mó drift pra trás Bora, cavalinho Vamos andar, cavalinho Vou, cara Eu vou mesmo Poxa, eu queria Eu comprei Na época Eu tava com aquele controle ali branco E Eu optei por comprar um controle novo Justamente pra poder pegar um controle Todo justinho Direitinho Pra poder fazer uma live direita Aí começaram a estragar o meu controle Assim E o pior é que foi em 15 dias estragaram o controle Mulher e filho Tá ligado Aí depois que eles estragaram o controle Meu filho parou de usar o controle E minha mulher parou de derrubar ele Nem o cachorro derrubou mais o controle no chão O Zion Que derrubou uma vez aqui Ou seja Foi só pra poder estragar o controle mesmo É um avião, não é uma avenida Não, porra, passou um disco voador Chaves, já passou o disco voador Já chegou o disco voador Certo, senhores Chegada a hora Pô, Chaves é bonzão, né Hum, vamos lá Hum, vamos lá Mais inimigos Mais inimigos Não só esses aqui mesmo Montando os cavaim Aí ó Quando a sensibilidade da parada É muito alta Igual no caso aqui Pô, o maluco Levou o maior bufete na cara ali Meteu o pé É, eu imaginei que eu fosse trocar tiro sim, João Eu acho que isso não conta como spoiler Tá Eu acho que essa arma aqui tá boa, né Ou eu troco de arma Eu pego o revólver Bom, o revólver tem mais munição Nessa época ninguém tinha colhete à prova de bala Então o revólver eu acho que é o suficiente pra Pra dar um resultado Sério? Aquela espingarda é boa pra longo alcance? A verdade é que eu vou ter que ir lá, né Eu vou ter que ir lá, né Pai, olha Oi Olha aí Olha aí Oi, filho Tá, calma aí Vamos lá Vamos pegar espingarda então Olha aqui, pai Tira o áudio Tira o áudio Tira o áudio Tira o áudio Olha, vai ler a legenda Olha Uhum Olha Não vai passear? Acordou Viu Vi sim, filho Mas eu não tenho uma espingarda Eu só tenho essa arma daqui, ó Que é uma A12 É uma A12 em formato de pistola Olha Espingarda? Ah, mas eu tenho Peraí, deixa eu te mostrar Não, ela não tá no cavalo Ela tá no cavalo, a espingarda Hã? Tá Só vai e faz o massacre, Kitboy Eu vou de revólver Mas eu vou ter que descer lá Ah, eu tenho que descer lá É isso Eu tenho que descer lá Como é que eu desço pra lá? Tá, Davi Eu já peguei o revólver Lá não tem espingarda Só tem aquela A12 Não, eu vou te mostrar Parece um ET Parece um ET Parece que vai ter Parece que vai ter Ó, segura E agora eu fiz que é ET Três vezes LT Só tem essas duas São as iniciais, meu filho Eu vou ter que comprar depois Que esse jogo aqui A gente vai comprar Isso é fato Igual GTA Que a gente compra outras armas Na loja de armas Corre, se cobre, mete tiro Beleza Se eles te virem ferrou Imagino Eu imagino, Kitboy Vai por mim Eu tenho quase certeza disso Eu não quero cair Eu quero ver por onde que eu vou descer Pelo amor Puder ficar paradinho Vai me ajudar muito, bonequinho Que para poder meter tiro Eu vou ter que descer Por onde eu desço aqui Vamos ver se esse caminho daqui É o que desce Eu não manjo de ser discreto não, cara Com esse controle daqui Não dá para fazer stealth É impossível Stealth com controle Que tem drift Caraca, o controle não para, cara Esse drift é muito... Aí, drift no controle É a pior coisa que existe no mundo, mano De boa mesmo Mas está maneiro, né? Está clipando, Kitboy? É porque quando o controle funciona direitinho Você consegue fazer uns stealth foda Agora, quando o controle não funciona legal É muito difícil stealth Mas ele não aparece nem mais na câmera, ó Ó, vai aparecer, ó Olha, eu acho que é depois disso, ó Ó Eles têm medo de pepino, né? É Olha, ele não morreu, não, filho É que a câmera que estava travada ali Naquela posição e o gato sumiu da câmera Chegar no estilo Qual o estilo? Estilo Morredor Se der para poder fazer um stealth legal De repente usa até a faca Vamos ver como é que vai ser Mas eu vou carmar na mão Por via das dúvidas Ó, já vi que tem um inimigo bem ali, ó Não, ali são dois Pô, tinha que ser um só Porque aí dava para poder chegar e meter a faca em um Agora com dois é fogo Vamos ver se a gente acha algum lugar que tem algum inimigo com um só Que aí eu... O que que aconteceu? Você morreu? Não, eu morro... A gangue foi abandonada Eu fiquei longe demais da minha gangue, foi isso? Será? É, reiniciar a missão Caraca, que sacanagem, cara Eu tava como? Fazendo bagulho na moral Invadindo na maior Porra, naturalidade ali Me dá um desse aqui para eu provar Aí, porra, o jogo me matou Porra... Porra? Mãe! Queijos! 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 Son! Consel! Eu tinha que ter botado do ponto de controle né, e não reiniciar a missão né Assim voltou a missão desde o começo, mó merda Eu tinha que ter botado pra poder continuar do ponto de controle, não reiniciar a missão Pois é, eu não sabia o que apertar, eu fui no reiniciar a missão Pô, pior que o cara me deu mesmo uma arma aqui, não é? Como é que eu não soube como pegar ela, essa porra, se ele me deu a arma Porra, Malboro é foda né O Davi já desanimou do jogo, ele pediu pra poder eu jogar e já desanimou, mas eu não desanimei não Agora é até o talo Eles estão perto de algum lado Ok, vamos encontrar esses pastores antes de encontrar nós, e roubam essa porra, eles estão planejando Pô, até que esse biscoito Luke aí, recheadinha Ele é recheado, é bem gostoso de doce de leite né Você está bem, Dutch? Claro Claro Escute, eu sei que você não acha muito de minha ideia recentemente, mas isso é o certo movimento Ok Ok Você sabe que eu tenho sua volta Eu aprendi há muito tempo atrás que você ia ficar com o Drisco Espera para mim, mas eu não vou deixar Essa visão entre você e ele Não vai deixar o que eu faço Não vai deixar o que eu faço Algumas coisas eu não posso esquecer Algumas coisas eu não posso esquecer O que ele fez para Hannibal Eu não posso fazer nada Você matou seu irmão, Dutch Sim, eu fiz Espero que os bachos se reuniram Cara, o cenário lindo demais né Eu não sou eu É isso Vamos lá! Por que você está chegando? Ok, senhores. É isso aí. Estamos prontos. 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 Agora... Mr. Morgan e eu... Vamos entrar aqui um pouco. Vamos ver se não conseguir uma sensação do campo. Mr. Williamson, Mr. Bell... Vocês dois tomem uma posição escondida apenas fora do campo. Mr. Summers, Mr. Swayler... Vocês dois, mantem a posição aqui. Vamos lá! Vou ter que olhar primeiro. Meter o binóculo. Pra poder observar os braguetes. Puxem seus binóculos. Agora vai, hein! Aqui estão eles. Isso é definitivamente eles. A casa? Acho que sim. Sim, é você. Pô, pena que não dá pra ouvir o diálogo dos caras lá, né? Seria muita tecnologia pra época. Não. Olha lá, olha lá, olha lá. Pegou o cara pela gravatinha dele. Tal, tal. Dois tapões na cara. Pega logo teu cavalo, porra. Tal, tal. Dois tapões na cara. Vai embora, filha da puta. Vamos lá, vamos descer até lá. Porra, como é que eu vou descer até lá? Eu tentei descer meu boneco. Porra, foi capotando, brother. Agora eu peguei o bagulho, mano. Tá ligado, né? Prendi já como é que faz, João. Prendi que te boa aí. Tão, eu tô com a mônia. Tô com a mônia com um pouquinho de calma, porque... Não, meu controle... Tá zoado. E aí, cara, senta aí. Agora tu vai vir metendo bala em todo mundo. Já aprendi como é que pega espingarda na televisão. Eu tinha que ter equipado ele em algum lugar na minha roda de habilidades. Fala, Leozinho. Tudo bom, cara? Como é que você tá, mano? Belezinha? Boa tarde. Seja bem-vindo aí no bagulho. Boa noite, né? Seja bem-vindo aí no bagulho. Chegou da escola agora. Que vidão, hein? Porra, tinha uma descida aqui, ó. E eu fui... Ah! 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 Fui me jogando até chegar ali embaixo. Ai... Quase. Esse jogo tem dano de queda, tá? Eu sei. Ah, que bom. Eu já desci isso daqui no modo Hardcore. Na jogada anterior, aquela que eu perdi porque supostamente eu abandonei o meu bando. Ué. Eu tava só indo de stealth lá nos caras. Já tinha até visto que tinha dor vagabundo lá pra levar bala. E aí a missão deu perdida. Você se afastou do bando. Eu devia estar numa posição muito longe. E o papo eu nem... Vendo por aonde eu estou agora, eu nem estava tão longe. Como é que foi a aula hoje, Leozinho? Foi boa? Foi de boa? Beleza, filhão. Não deixa a porta muito aberta não pra não encher de mosquito dentro de casa, hein, cara. Hum... Caraca, kit boy! Tu viu o cara que sequestrou 18 pessoas lá no... Na rodoviária Novo Rio, aí no Rio de Janeiro, cara? O cara entrou metendo bala, feriu... Porra, 3 pessoas, segurou umas 18 dentro da rodoviária junto com ele. Nem sei se... Se o sequestro já acabou, tá ligado? Então... ... ... ... ... Eu posso pegar isso por um pouco, apenas para fazer um pouco. Eu quero pegar um pouco. Agora eu vou pegar um pouco. Vou pegar um pouco. Caraca, se meu boneco simplesmente parasse já me ajudava pra caramba. Não, bora. Eu... Agora eu entendi porque é horrível. A cadência do rifle é bem ruim, né? Você é uma maldita! Você está fazendo um maldita! Você está com o maldita! Você está com o maldita! Você está com o maldita! Ai, caralho! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Não! Segura! É um remédio, cara! É um remédio, cara! RB! O boneco não para de andar, cara! Aí fica difícil! De onde está vindo esses... Ah, está vindo daqui, ó! Agora está vindo de trás! Eu vou morrer! Ei! É muito ruim jogar jogo de tiro assim quando o boneco não para de andar, tá ligado? Tá, eu vou tentar do checkpoint. Vamos ver se dessa vez vai depois, ó! Eu realmente, eu precisava consertar esse controle pra poder fazer jogos assim maneiros desse jeito. É muito difícil! Então... O que estamos fazendo, Dutch? Eu posso pegar isso... Vamos! Eu só fiz uma chamada. Eu quero pegar a linha? Você vai! Ok, eu vou primeiro! Tá, dessa vez eu vou tentar eu ir em frente. Oh, Tristan! Ah! Você está morto, você filha de b****! Ah! 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 Caraca, maluco! Ah! 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 Pronto! O que é que é isso? Tá, eu vou sair da cobertura e avançar. Eu quero sair da cobertura, eu quero avançar. Eu fico travado por causa do Drift, que às vezes o Drift fica puxando o controle pra trás. Às vezes ele fica empurrando pra frente. Esse controle nunca tem uma precisão legal, sabe? Caraca, que tecão! O meu brother que levou! Nossa! É, cara, é complicado, hein? Meu brother não pode levar tiro não, senão eu perco a missão, eu não sabia disso não. Eu não perdi porque o brother aqui levou um tecão da via. Espaiou, estripa dele tudo no chão. Ficou parecendo até aquele cavalo. Olha só como é que o boneco fica. Obcecado pelo Drift. É. Ó. Vira à frente. É, não, eu vou à frente, eu vou à frente, eu vou à frente. Eu quero uma automática. Eu precisava de uma automática. Eu preciso de uma automática. O que é que eu dei nesse malandro, rapá. Eu preciso de uma automática. 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 Tudo de uma automática. Eu preciso 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 de uma automática. Tchau. Tchau. Tem mais um aqui. Acho que só esse e mais um. Aí vai ter contado... Aí eu vou ter saqueado geral. Aqui eu... Ficou faltando um aqui. Eu achei que eu tivesse saqueado os três corpos, mas só que eu não. Matei, matei todo mundo. Tô saqueando agora todos os corpos, né? Ó, cheguei em 13 dólares. Eu cheguei aqui no jogo com aproximadamente 4. E aí Rafa, beleza? Tudo bom? Gostoso? Como é que você tá, cara? Tá, esse aqui é o meu cavalo? É, é o meu cavalo. Mas não é sobre isso. Vamos explorar aqui essa casa aqui, ó. Que se trata, eu acho, de explorar esse pedaço aqui, ó. Baú, ó. Baú. Calma, tem loot aqui, ó. Gostou quanto desse jogo? Por enquanto eu tô gostando bastante. Mas tipo, qual nota agora? Por enquanto 10 barra 10, cara. Tô gostando bastante. Valei que é uma boa escolha. Excelente. Talvez a melhor que a gente já tenha feito de jogo aqui até hoje. Pai, vem ali o... Calma, eu vou chegar no baú. Calma. Acho que é isso que a gente tem que achar. Calma, cara. Eu vou chegar lá. Ó. Falei? Eu falei que eu ia chegar aqui? Eu também tô bem, Rafa. Graças a Deus. Hoje eu tô bem mesmo, cara. Vi sim, filho. Dinamite? Viu como é que até o meu fica caindo toda hora do ouvido? Isso é normal. Bota no ouvido pra você ouvir, cara. Tá bom. Sabe o que a gente vai fazer, pai? Oi, filho. Olha, pai. Tô respondendo aqui, cara. Tô respondendo aqui, cara. Que eu tenho que me dividir entre fazer a live, conversar com os meninos, jogar videogame, dar atenção pra você e responder as mensagens que aparecerem no YouTube. Porque o YouTube é muito rápido. Se você não responde, a pessoa depois nem vê que tu respondeu ela, entendeu? É. 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 Por isso que eu fui pra água entendeu? Amarra o laço nele. Como é que eu amarro ele? Segura ele e mira o laço nele. Tem que ficar mais longe. Porque de perto o laço não pega. Porra! Por que que a porra do laço não tá pegando nesse cara? Mais longe pai. Ai ai. Agora foi. Ah! Ele solta sozinho o laço. LB pra mostrar a arma. Ele é um monte de armas. LB. LB rapaz. O laço. Laço e solte. Ah. RT. Porra! É mesmo. Meu deus mesmo. Eu também também. Caraca maluco. Tá soltando o bagulho. LB. 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 Amarrar a B. LB. O que eu tô tentando fazer. Meu controle não para. É que tem coisa que você tem que tá parado pra poder a função funcionar. Tá ligado? Como meu controle não para. Ele tá sempre turbinado ou pra trás ou pra frente. Então acaba que demora pra fazer algumas funções. O que é seu nome? Eu não sei. Eu não sei seu nome. É Ciaran. Ciaran o que? Ciaran Duffy. Bem, cara. Eu não vou te mentir. Eu não parei que tá vomitando. Sua mãe tá vomitando? Acho que sim. Pergunta lá a ela. Tá passando mal, moã? Ela tá tomando muito remédio forte. Tá atacando o estômago. Pai, depois dessa emoção não pode ir lá já não. Jantar? Depois dessa emoção não pode ir lá já. Jantar? Sim. Se você quiser você pede sua mãe. Eu vou jantar mais tarde quando eu terminar a live. Eu não fazia mesmo. Hã? Você vai ter que fazer mesmo? Eu não consigo não. Rapaz. Sério, filho. Caraca, olha que cena linda, cara. É. Olha isso. Olha isso. O vínculo com o cavalo aumentou pro level 2. A vida aumentou pra 4. Fôlego aumentou pro nível 5. Fôlego do cavalo. Ou seja, quanto mais a gente usa o personagem ou o cavalo mais vai aumentando o level deles. Interessante. É como se fosse a vida real que tu vai ficando com mais preparo físico. Ou no caso com o seu pet que quanto mais tempo você passa com ele mas ele fica afeiçoado a você. E por aí vai indo bem, bem, bem legal mesmo. Curti essa primícia do jogo. Tchau, tchau. 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 Imagina para o cavalo ter que meter a pata naquela água gelada que não congelou ainda. E aí depois ter que meter a pata na neve que já é gelo. Imagina como é que o bichinho não fica se sentindo. Mistério, misterioso. Tá sumido, cara. O que houve contigo? Tá, tô no começo do jogo, minha segunda missão. Tô aprendendo ainda mais sobre o jogo, mas o jogo é bom pra caramba, mistério. O que que aconteceu com o microfone? Por quê? Tá ruim. Tá ruim de me ouvir falando. Mudei, mudei sim. Eu comprei um desse aqui agora. Comprei um assim, ó. E já encomendei aquele braço também pra poder plugar o microfone e quero mais pra frente ver se eu compro uma espuminha pra poder colocar pra reduzir ruído e tals. Tá ligado? É que você tem um tempão, cara, que não vem aqui e aí tu não... tu não tá sabendo da novidade, cara. O que? Do microfone novo, mistério. Mistério? É, mistério misterioso. Legal. 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 Legal.